Fala pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes, eu tô aqui pra mais um vídeo, né gente? Um vídeo de opinião, sem muita edição e tudo mais, mas antes, né, deixa teu like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá chegando aqui a um milhão. Um dia a gente chega a um milhão, né? Mas enfim, se inscreve aí, se tu gosta de vídeos assim, de opinião, comenta aí, mano, o que tu tá achando dessa situação. Bom, pra inteirar vocês, mano, a Toei, vamos lá, vamos começar lá atrás, mano, a Toei tinha dado strikes, se eu não me engano também, o Lex Clash, né? Ele tinha levado quatro strikes, conseguiu reverter, beleza, salvou o canal. Mas eu lembro que até ele tinha criado outro também, já tinha desistido. Beleza, ok? Outro caso, há umas duas semanas atrás, se eu não me engano, o Bassara também levou strike, ia perder o canal. Agora o Enigma, mano, tomou 14 strikes, Jesus, mano. Daí a MH Rap teve que tirar do ar também. Gente, começou, só sei de uma coisa, Rap de One Piece, usando partes de anime, já era, mano. Como o MH falou, Sidney, tá todo mundo falando, vai ser um novo tipo de edição pra... Vai vir um novo tipo de edição, mano. Lex Clash, inclusive, fez um som sensacional, que é o Rap do Dabi. Mano, que animação, que vibe diferente, mano. É totalmente diferente. Então, confere lá, mano. Eu falei aleatório do Lex Clash porque ele lançou um vídeo mais lírico, assim, com umas imagens mais legal, mano. Ficou legal. Eu dei opinião no Nerd React aqui do canal, então confere aí também. Mas, enfim. Falei com o Mano Sidney também, eu já fiz um outro vídeo, mas saiu mais essa, mano. Eu, eu tive que deletar, deletar, mano. Mais de 30 vídeos de canal relativos, tudo que era relativo ao One Piece, mano. Mais especificamente a React, né, mano. O meu Nerd React, eu deletei todos do MH, do Sidney, todos que eu reagi que era referente a Dragon Ball e One Piece, mano. Já eras o canal. Por que isso, gente? Porque eu não quero arriscar a perder o meu canal. Assim como todos os rapper, trapper, geek aí, deletaram também. Já falaram que deletaram os sons. Porque tem imagem, mano. Tem imagem, então, pra eles não perderem, ou... Não só não perderem, mas também não pra correr o risco, né, mano. Daí tu deixa o som lá e daí tu vai ficar, tipo, meu Deus, se eu levar strike amanhã. O que poderia acontecer, né? Tava chegando. Então, muitos deletaram o MH Rap, deletou o rap do Luffy, do Sanji, Zoro. Meu Deus, mano. E, obviamente, eles falaram que vai voltar reformulado em Lyric. Lyric e Vídeo, né? E é, enfim, mano. A edição vai ter que ser totalmente refeita, totalmente uma coisa nova agora. Porque eu fico triste, mano. Porque a empresa, tipo, é gigantesca. Ok, a empresa é gigantesca. Tipo, não usem nossos direitos autorais. Tá, mano. Ok, ela tá em tese, né? Em tese, ela tá no direito dela. Mas ela tá fazendo errado, mano. Na própria plataforma do YouTube. Eles dizem assim, ó. Beleza, quer que, tipo, o teu, teus direitos, sei lá, mano. Só avisa o cara, ó, tira aí, mano. Antes de te dar o strike. Mas não, mano. Eles já cagaram e andaram. Já mete o strike ali. 32 strike. Então, mano. É muito errado pra uma empresa grande fazer isso, gente. E o mais errado ainda que eu acho é que, tipo, ela se beneficia disso. Há um tempo atrás, eu não sei se vocês sabem, né? Existia aquela... Existia isso com jogos. Jogos, tu tinha que ter uma parceria com a machina. Que daí tu conseguia fazer gameplay. Senão, ia, tipo... Não conseguia. Ia ser bloqueado, direitos autorais. Não ia conseguir postar gameplay. Isso caiu há muito tempo, gente. Ou melhor, não tão muito tempo, né? Lá por 2010, 2008. Mas, enfim. Não tem mais isso, mano. Não tem mais isso. Agora, gameplay... Tipo, as empresas se beneficiam, mano. Com os influenciadores. Se eu recebo um jogo pra mostrar pro meu público o quanto o jogo é legal. Então, se tu parar pra pensar nessa lógica... Tipo, a Toei tá num retrocesso, mano. Ela quer, tipo... Sei lá, mano. Ela não quer que divulguem o trabalho dela. Tipo, ela não quer que exaltem os personagens, os animes dela. É isso que eu consigo ver, mano. A Toei tá se afundando com relação a isso. O meu conceito, assim, a zero. Ou seja... O rap geek, a gente sabe que movimenta milhões. Milhões de views. Milhões de visualizações. Tem muita gente que não conhecia determinado anime. E passa a conhecer depois do rap. Eu fui um, mano. Eu confesso que... Às vezes eu escutava o rap. Cara, eu achava sensacional. Gostava daquele personagem. Eu ia lá conhecer o anime. Sério, sério mesmo. Já fiz isso. Inclusive, o One Piece foi por isso, mano. Eu comecei a assistir o One Piece metade do ano passado por causa de Rap Geek, mano. E eu curti, assim, ó. A full, mano. Parei ele com o Naruto aqui, ó. Tipo, em termos de foderosidade. Naruto, Back Glover, Demon Slayer, Shingeki no Kyojin, Nanachi no Taizai. Mano, Death Note. Tá muito top o anime. Óbvio, cada anime é um tipo, tá, gente? Não tô comparando. Só pra dizer o que eu conheci através do Rap Geek. Então, mano, não tem lógica, não tem nexo o que a Toei tá fazendo com os canais de Rap Geek, mano. Tipo, eu entendo que elas querem dar strike em quem tá só replicando. A Toei ali tá replicando. Foda-se. Dá strike. Mas não é isso, mano. Elas não tão... A Toei não tá analisando. Ela não tá olhando assim e falando, tipo... Nossa, esse cara tem 3 milhões de visualizações. E é... E é música. Beleza. Vamos permitir. Cara, passou uma moto aqui forerosa. E tipo, cara, ela não tá pensando nisso, mano. Ela mandou um estagiário falar... Dá strike em tudo aí. Foda-se. Ela não tá fazendo uma análise. Ela não tá vendo que... Mano, é benéfico pra ela... Tipo, deixar esses canais fazerem música dos personagens de anime dele. Então, falta a Toei conhecer um pouco o Brasil aqui, mano. O Zappers Geek... Mano, e eu digo mais, mano. A Toei não tava pagando nada pros caras. E os caras estavam divulgando os animes dele de graça. E a Toei vai lá e faz o quê? Corta isso. Mano, não tem lógica. Eu não consigo... Não consigo pensar em nada, mano. Mas, enfim... Gente... Eu sei que... Muita gente mais famosa que eu, muito mais, fez isso. Mas eu vou fazer também o canal do Enigma. Vai estar na descrição, gente. Se inscreve lá no novo canal dele. Porque vai ser difícil reverter essa situação, né, mano. São 14... Se eu não me engano, 13 ou 14 strikes. Então, vamos lá, mano. Dá aquela moral. Ele tá repostando todos os vídeos. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa é a minha opinião, mano. A Toei é burra, mano. Na moral. Ela é muito burra, mano. Pelo amor de Deus. Tem alguém... Tem que ter algum representante do Brasil da Toei aqui, mano. Pra ver isso, mano. Olha, só tão fazendo cagada, mano. Só tão fazendo cagada. Enfim. Então, era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi uma opinião aqui, né. Mais em edição, assim. Mais sincera. E era isso. Então, deixa o teu like. Valeu, falou. E comenta aí, mano. O que tu acha da Toei ferrando geral aqui no YouTube. Beleza? Então, valeu, falou e fui.